Na nossa nova casa, já estou a ver, uma mesa de jantar, um sofá de três lugares, um mini bar e um ecrã gigante. Todo sistema surround para vermos a bola. Não, 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 nem pensar. Prefiro algo mais clean, mais minimalista. Ok, então, uma mesa de jantar, um sofá de dois lugares e um ecrã gigante. Não, fica muito atravancado. Mas gosto da ideia do sofá. Tem um ecrã gigante. Oh, querido, é crã por ecrã, vês no computador com headphone, até ficas com mais privacidade. Em casa nova tudo se discute. Só o crédito à habitação do Crédito Agrícola é que não tem discussão. Descubra as vantagens em creditagricola.pt Crédito Agrícola, o Banco Nacional com Pronúncia Local.